15 Sopas Especiais Sopa Minestrone Ingredientes Fundo Branco Cenouras, Nabos, Ervilhas, Manteiga, Tocinho, Salsa, Alhos, Couve Lombarda, Feijão Verde, Cebolas, Alho Porro, Aipo, Arroz, Tomate, Esparguete e Sal. Como utensílios temos colher de pau, descascador de legumes, facas pequena e média, fuzil, tábua para cortes, um pano, panela, concha, almofariz e, finalmente, a terrina onde apresentaremos a sopa. Começamos por colocar a panela ao lume deitando manteiga e, imediatamente a seguir, cebola picada e o alho porro cortado deixando refogar ligeiramente juntamos o resto dos legumes cortados em camponesa adicionamos um pouco de caldo tapamos e deixamos suar juntamos, então, as ervilhas molhamos com fundo branco temperamos com sal e adicionamos o arroz tapamos a panela depois de mexer assim, com a colher de pau e deixamos cozer entretanto e da maneira que estamos a ver com um pano forte vamos partir o esparguete em pequenos bocados assim como estão a ver é uma forma prática e rápida de partir o esparguete aqui está perfeitamente partido vamos agora picar o tocinho gordo e no almofariz vamos pisar os alhos juntando umas pedras de sal grosso assim para facilitar o esmagamento juntamos também o tocinho formando assim uma pasta juntamos o esparguete ao resto da sopa e o tomate com cassê tapamos e deixamos cozer até o esparguete estar pronto adicionamos à papa salsa picada misturando bem e 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 Aqui temos o pistum já terminado. Entretanto, a sopa está pronta. Deitamos um pouco de salsa picada. Verificamos o tempero e, na terrina onde vamos servir a sopa, deitamos um pouco da papa formada pelo tossinho e o alho esmagados. Aqui temos, já pronta, a ser servida a sopa minestrone. Deitamos a sopa na terrina e continuamos a mexer para misturar todos os ingredientes. Esta sopa pode também ser servida apresentando a papa em molheira para a mistura ser feita pelo empregado de mesa, consoante o gosto do cliente. Sopa minestrone. 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 Obrigado.